Michel Temer assume a presidência da república e pede união entre governo, congresso e o povo brasileiro. É urgente pacificar a nação e unificar o Brasil. Temer também afirma que vai manter programas sociais como o Bolsa Família, o Pronatec e o Fies. São projetos que deram certo e portanto terão sua gestão aprimorada. Veja também, nova estrutura de governo reduz de 32 para 23 o número de ministérios. E ainda nesta edição do Jornal NBR. Olimpíadas do Rio dão oportunidade aos jovens brasileiros de praticar esportes pouco conhecidos por aqui como o rugby. E a tocha olímpica continua seu trajeto em Minas Gerais. Vamos mostrar por onde o símbolo dos jogos passou nesta quinta-feira. O Jornal NBR começa agora. Olá, boa noite. Michel Temer tomou posse hoje e em seu primeiro discurso ele falou sobre as perspectivas para o país e pediu união entre o governo, o congresso e o povo brasileiro. O presidente interino afirmou ainda que vai manter os programas sociais. E agora nós vamos ao vivo ao Palácio do Planalto, onde está o repórter Paulo La Sálvia, que tem outras informações. Paulo, boa noite. Olá, Zé Luiz. Boa noite. Boa noite a todos que nos assistem na TV NBR. Depois de dar posse aos novos ministros, o presidente interino Michel Temer discursou por cerca de meia hora aqui no Palácio do Planalto. Defendeu o diálogo entre a sociedade, o governo e o parlamento e disse ser urgente pacificar o Brasil para a retomada do crescimento. É urgente pacificar a nação e unificar o Brasil. É urgente fazermos um governo de salvação nacional. Partidos políticos, lideranças e entidades organizadas e o povo brasileiro hão de emprestar sua colaboração para tirar o país desta grave crise em que nos encontramos. O diálogo é o primeiro passo para enfrentarmos os desafios para avançar e garantir a retomada do crescimento. Michel Temer afirmou que um dos objetivos do governo é reduzir o desemprego no país. O emprego, sabemos todos, é um bem fundamental para os brasileiros. O cidadão, entretanto, só terá emprego se a indústria, o comércio e as atividades de serviço estiverem todas caminhando bem. Temer afirmou que vai manter os programas sociais e fazer reformas sem alterar os direitos previdenciários e trabalhistas. Vamos manter os programas sociais. O Bolsa Família, o Pronatec, o Fies, o ProUni, o Minha Casa Minha Vida, entre outros, são projetos que deram certo e, portanto, terão sua gestão aprimorada. Aliás, aqui, mais do que nunca, nós precisamos acabar com o hábito que existe no Brasil, em que, assumindo outrem no governo, você tem que destruir o que foi feito. Ao contrário, você tem que prestigiar aquilo que deu certo, completá-los, aprimorá-los e insetar outros programas que sejam úteis para o país. Eu expresso, portanto, nosso compromisso com essas reformas. Mas eu quero fazer uma observação. É que nenhuma dessas reformas alterará os direitos adquiridos pelos cidadãos brasileiros. O presidente interino afirmou que vai dar apoio à continuidade dos trabalhos da Operação Lava Jato, que investiga desvios na Petrobras. A moral pública será permanentemente buscada por meio dos instrumentos de controle e apuração de desvios. Nesse contexto, tomo a liberdade de dizer que a Lava Jato tornou-se referência e, como tal, deve ter prosseguimento e proteção contra qualquer tentativa de enfraquecê-la. Michel Temer manifestou respeito a Dilma Rousseff e pregou a harmonia entre os três poderes, executivo, legislativo e judiciário. Temos pouco tempo, mas se nos esforçarmos, é o suficiente para fazer as reformas que o Brasil precisa. E aí, meus amigos, eu quero dizer, mais uma vez, da importância desta harmonia entre os poderes, em primeiro lugar. Em segundo lugar, a determinação da própria Constituição, e eu a cumprirei, no sentido de que cada órgão do poder tem as suas tarefas. O executivo executa, o legislativo legisla, o judiciário julga. Ninguém pode interferir em um ou outro poder por uma razão singela. A Constituição diz, a Constituição diz, que os poderes são independentes e harmônicos entre si. O presidente interino, Michel Temer, defendeu ainda que a economia vai ter uma outra prioridade, que é a redução de gastos, como, por exemplo, os ministérios que foram cortados nesta quinta-feira, e também os cargos comissionados, aqueles que são ocupados dentro do governo, sem o intermédio de concursos públicos. Voltamos com você no estúdio, José Luiz. Obrigado, Paulo, que trouxe ao vivo as informações do Palácio do Planalto. E Michel Temer está na vida pública há mais de 50 anos. Ao assumir o cargo nesta quinta-feira, se tornou o primeiro paulista na presidência da República em 110 anos. Oitavo e mais novo filho de um casal de imigrantes libaneses, Michel Miguel Elias Temer Lulia, nasceu em Tietê, interior de São Paulo, no dia 23 de setembro de 1940. Formado em Direito pela USP, tem o título de doutor pela Pontifícia Universidade Católica, a PUC de São Paulo. Professor e autor de livros de direito, pai de cinco filhos, assumiu o primeiro cargo público em 1964, na Secretaria Estadual de Educação durante o governo de Ademar de Barros. Em 1983, já afiliado ao PMDB, se tornou procurador-geral do estado, a convite do então governador Franco Montoro. No ano seguinte, assumiu a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, e durante a gestão criou a primeira delegacia da mulher do país. Em 1992, voltou a ocupar o cargo. Eleito suplente de deputado federal em 1986, assumiu o mandato no ano seguinte e participou da Assembleia Nacional Constituinte. Foi reeleito por seis mandatos, sempre pelo PMDB, partido do qual foi presidente nacional entre 2001 e abril deste ano. Michel Temer presidiu a Câmara dos Deputados em 1997, 99 e 2009. Em 2010, elegeu-se vice-presidente da República na chapa da presidenta Dilma Rousseff, repetiu a parceria em 2014, esteve à frente da articulação política do governo e agora, com o afastamento da presidenta pelo Senado, assume o governo interinamente. A decisão dos senadores pela abertura do processo de impeachment e o afastamento de Dilma Rousseff da presidência da República saiu no início da manhã. Em seguida, as notificações foram entregues para Dilma e Michel Temer. Dilma Rousseff recebeu o mandado de intimação para seu afastamento temporário por volta das 11 horas. Logo depois, fez um comunicado oficial para a imprensa, ao lado de ex-ministros e parlamentares aliados. Depois do comunicado, Dilma falou com manifestantes que a esperavam na frente do Palácio do Planalto. Depois, seguiu para o Palácio da Alvorada. Dilma Rousseff ficará afastada por até 180 dias, enquanto o processo é julgado no Senado Federal. Caso seja absolvida, reassume o cargo de imediato. Para a condenação, são necessários os votos de dois terços dos senadores, ou seja, 54 dos 81. Neste caso, é destituída automaticamente do cargo. Michel Temer recebeu a notificação da decisão ao Senado no Palácio do Jaburu por volta do meio-dia e assinou o documento como presidente. O secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, divulgou hoje uma declaração em que afirma que está acompanhando de perto os acontecimentos no Brasil. Ban Ki-moon diz confiar que as autoridades do país vão honrar os processos democráticos do Brasil, aderindo ao Estado de Direito e à Constituição. Ele também pediu calma e diálogo entre todos os setores da sociedade e que é grato pelas oportunidades e importantes contribuições do Brasil para o trabalho das Nações Unidas. E hoje os novos ministros tomaram posse. O novo governo reduziu o número de ministérios de 32 para 23. Para isso, unificou pastas, extinguiu um e outros perderam o status de ministério. Confira os ministérios que foram mantidos e quem está à frente deles. O Ministério da Fazenda agora vai assumir também as ações da Previdência Social. O ministro é o ex-presidente do Banco Central, Henrique Meirelles. Natural de Anápolis, Goiás, o executivo começou a carreira no Banco Boston e chegou à presidência mundial da instituição. Ficou no comando do Banco Central de 2003 a 2011. Já o Ministério do Planejamento tem à frente Romero Jucá, que é senador por Roraima desde 1995. Foi governador do Estado entre 1988 e 1990. Jucá foi ministro da Previdência Social em 2005, durante o governo do ex-presidente Lula. Quem assume a Casa Civil é Eliseu Padilha, natural da cidade de Canela, Rio Grande do Sul. Padilha é formado em Direito e foi eleito três vezes deputado federal. Ele também foi ministro dos transportes de Fernando Henrique Cardoso e ministro da Secretaria de Aviação Civil de Dilma Rousseff. Gedel Vieira Lima é o novo ministro da Secretaria de Governo. Ele já foi vice-presidente da Caixa Econômica e deputado federal eleito cinco vezes consecutivas. Foi ministro da Integração Nacional do governo de Luiz Inácio Lula da Silva. O novo ministro da Saúde é Ricardo Barros. Ele iniciou sua carreira política como prefeito da cidade de Maringá em 1988. Deputado federal pelo Estado do Paraná desde 1995, com cinco mandatos consecutivos, foi líder dos governos FHC e Lula no Congresso Nacional. Blairo Maggi assume o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Senador pelo Estado de Mato Grosso, Maggi é agrônomo e empresário. Foi governador do Estado de Mato Grosso em três ocasiões. O novo ministro do Meio Ambiente é Sarney Filho. Natural de São Luís, no Maranhão, é atualmente deputado federal pelo Estado. Sarney Filho já foi ministro do Meio Ambiente no governo Fernando Henrique Cardoso. Já no Ministério das Cidades, assume Bruno Araújo, deputado federal que está no terceiro mandato. Araújo é advogado pela Faculdade de Direito do Recife. Assume o Ministério da Defesa o consultor empresarial e político Raúl Jungmann. Atualmente, ele exerce o mandato de deputado federal por Pernambuco. Henrique Eduardo Alves volta a comandar o Ministério do Turismo. Ele foi o titular da pasta no governo Dilma, de abril de 2015 a março de 2016. O novo ministro do trabalho é Ronaldo Nogueira, deputado federal pelo Rio Grande do Sul. É formado em administração de empresas e especialista em gestão pública. Nogueira é pastor da Assembleia de Deus. O novo ministro do esporte é Leonardo Pisciani, que está no quarto mandato de deputado federal pelo Rio de Janeiro. Nasceu em Nilópolis, Rio de Janeiro e é formado em Direito. A Controladoria Geral da União, CGU, dá lugar ao Ministério da Fiscalização, Transparência e Controle. Quem vai comandar a pasta é o advogado Fabiano Augusto Martins Silveira, membro do Conselho Nacional de Justiça. Fabiano é doutora em Ciências Penais e consultor legislativo do Senado Federal. Marcos Pereira assume o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Nascido em Linhares, no interior do Espírito Santo, é advogado e professor de Direito. Atualmente é presidente nacional do Partido Republicano Brasileiro, o PRB. O novo ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional é o general gaúcho Sérgio Sfalen, de Cruzalta, Rio Grande do Sul. Ele entrou no Exército em 1971. Desde dezembro de 2012, ocupava o cargo de chefe do Departamento Geral do Pessoal do Exército. O novo ministro da Integração Nacional é Hélder Barbalho. Natural de Belém, Hélder já foi vereador, deputado estadual e prefeito do município de Ananindeua, no Pará. Foi ministro da Pesca e dos Portos no governo Dilma. No Ministério de Minas e Energia, assume o deputado federal de Pernambuco, Fernando Bezerra Filho. Ele é formado em Administração de Empresas. O novo ministro das Relações Exteriores é o senador José Serra. Com formação em Economia, Serra já foi prefeito de São Paulo e governador do Estado. Também foi ministro do Planejamento e da Saúde no governo Fernando Henrique Cardoso. E já se candidatou à presidência da República por duas vezes. O Ministério dos Transportes tem à frente Maurício Quintela, advogado e político de Maceió. Ele já se elegeu deputado federal quatro vezes pelo Estado de Alagoas. Veja agora mais das mudanças do governo Temer. Confira também as mudanças feitas em alguns ministérios que foram unificados. O Ministério da Cultura passa a fazer parte do Ministério da Educação. O titular da pasta será Mendonça Filho, natural de Recife. Já foi governador de Pernambuco e atualmente exerce mandato de deputado federal pelo Estado. É formado em Administração de Empresas. O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e o Ministério do Desenvolvimento Agrário viraram uma só pasta, o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário. O titular da pasta é Osmar Terra, médico de Porto Alegre. Terra foi deputado federal cinco vezes pelo Rio Grande do Sul e prefeito do município de Santa Rosa. Outra junção. Ciência e Tecnologia e Comunicações passaram a ser um único ministério. Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, comandado por Gilberto Kassab. Engenheiro e economista por formação, o novo ministro já exerceu cargos no Legislativo e foi prefeito de São Paulo. Também foi ministro das Cidades no governo Dilma. O Ministério da Justiça passa a ser o Ministério da Justiça e Cidadania e incorpora a antiga Secretaria de Políticas para as Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos. O ministro é Alexandre de Moraes, atual secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Moraes é doutor em Direito do Estado, foi professor universitário e promotor de justiça, além de ter exercido outros cargos na administração pública. Perderam o status de ministério, a Secretaria de Comunicação Social da Presidência, o Banco Central e a Advocacia Geral da União. E durante a cerimônia de posse, alguns ministros falaram sobre a expectativa em relação ao novo governo. O ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra, confirmou que o novo governo vai manter o reajuste de 9% do Bolsa Família e também ressaltou a necessidade de criar novos programas de geração de renda. Abrir a porta de saída do programa, incrementando programas de desenvolvimento local, de geração de emprego e renda, de empreendedorismo, agilizando, trazendo o SEBRAE, microcrédito, trazendo propostas de renda, independente do Bolsa Família. O ex-governador Moreira Franco vai assumir o cargo na presidência responsável pelas concessões à iniciativa privada. O novo ministro explica como será a medida provisória que vai regular as parcerias de investimento. Vamos desobstruir todos os empecilhos na regulamentação, na falta de segurança jurídica, na definição clara do papel dos estruturadores, dos que terão a responsabilidade de financiar no sistema financeiro e daqueles que irão concorrer. Citando o cenário econômico, o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, afirmou que o momento é de cortar gastos. Nós temos um problema que estamos gastando mais do que recebemos. Na minha casa, quando eu gasto mais do que recebo, eu corto alguma coisa. Eu não vou no cinema, não vou no teatro, não vou comprar termo novo, não compro... Pronto, no governo não é diferente. O novo ministro das cidades, Bruno Araújo, reitera o discurso de austeridade. Cada ministro do Estado fazendo o seu papel e organizando sua estrutura, procurando fazer a maior economia possível em todo o sistema da máquina, com uma contribuição ao ajuste. Nesse momento, é a atenção voltada à equipe econômica. Nós temos um novo sistema de planejamento estratégico que possa apontar saídas e caminhos para a animação econômica e para o desenvolvimento, é também instalar o sistema de governança, de controle e de melhoria dos gastos públicos, é ter uma operação do orçamento mais equilibrada, buscar o equilíbrio fiscal. Ou seja, existem várias prioridades que se somam no sentido de buscar uma melhor atuação da máquina pública, poupando recursos, fazendo o equilíbrio fiscal e tendo condições de contribuir com o fortalecimento da política econômica que vai trazer o crescimento, o desenvolvimento e a geração de empresas. A segurança das Olimpíadas, realizada este ano no Rio de Janeiro, também é prioridade. A minha primeira prioridade, amanhã, chama-se Olimpíadas do Rio de Janeiro. Nós estamos há poucas semanas e nós temos um papel estratégico na realização das Olimpíadas. Por isso, a minha primeira reunião será exatamente para tomar pé, elaborar um relatório ao senhor presidente da República e, a partir daí, tomar todas as medidas necessárias para esse evento, que vai mostrar o Brasil ao mundo, mas também o Brasil, a ele próprio, possa transcorrer na maior paz e na maior tranquilidade, como é, aliás, o desejo de todos. E agora à noite, o presidente interino Michel Temer participou da posse do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Gilmar Mendes. E o presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, assumiu hoje a presidência do processo de impedimento de Dilma Rousseff. Ele vai decidir dúvidas que surjam durante o processo. Lewandowski também assinou o termo de citação. A partir do recebimento do documento, Dilma vai ter 20 dias corridos para apresentar a defesa dela. A primeira fase do processo é conduzida pela mesma comissão que analisou o pedido de impedimento no Senado. Na terça-feira, da semana que vem, integrantes e assessores da comissão se reúnem com o presidente do STF e técnicos do tribunal para analisar os próximos passos do processo. As Olimpíadas do Rio dão oportunidade aos jovens brasileiros de praticar esportes pouco conhecidos no Brasil. O programa Transforma, do Comitê Organizador dos Jogos Rio 2016, ampliou as modalidades esportivas praticadas nas escolas. Os Jogos Olímpicos de 2016 terão disputas em mais de 40 modalidades esportivas. Boa parte delas é pouco conhecida no Brasil, como é o caso do rugby. Mas nesta escola municipal da Zona Oeste do Rio de Janeiro, o esporte já passou a fazer parte do dia a dia dos alunos. Aqui, os estudantes treinam três vezes por semana no contraturno escolar. Nós fomos convidados a participar de uma oficina e eu peguei esse projeto, fiz esse projeto, abracei, trouxe para a escola sem conhecer muito. Os alunos também não tinham visto e eles gostaram. Marcele, de 14 anos, não gostava de participar das aulas de educação física, mas depois que começou a jogar rugby, se encantou com o esporte. Tive que aprender a correr, tive que fazer várias coisas, jogar mais com meninos, porque os meninos não gostam muito de jogar. E foi assim, fui gostando e até hoje, três anos jogando. Outra atividade esportiva desenvolvida na escola é o atletismo. E os alunos contam com o apoio e incentivo do ex-atleta olímpico Edgar de Oliveira, que passa a eles a experiência de ter participado de duas Olimpíadas. Os olhinhos deles, como brilham, quando vê que eu participei de duas Olimpíadas e que estou ensinando, passando isso para eles, é algo fantástico. Esse é um dos objetivos principais do projeto, que é justamente contra o turno escolar. Então, de vez em que eles ficarem na rua, vêm para dentro da escola e aqui dentro eles passam duas, três horas com professores, e aprendendo os valores olímpicos, a questão da cidadania e trazer isso também para dentro das famílias. Um dos destaques entre os alunos é Vitor Hugo, de 14 anos, que já tem 1,77m de altura. Ele quer aproveitar essa vantagem e seguir carreira no esporte. Se é uma oportunidade, acho que eu vou ser velocista, vou correr bastante. As atividades esportivas chegaram até a escola Guimarães Rosa por meio do Transforma, programa de educação do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. O programa, basicamente, ele capacita os professores de educação física e das outras disciplinas. A gente oferece material didático para que eles, capacitados, possam desenvolver atividades ligadas, tanto a parte dos valores olímpicos e paralímpicos, como também de novos esportes nas escolas. O programa Transforma não está restrito às escolas aqui do Rio de Janeiro. O curso de formação de professores para ensinar esportes olímpicos está disponível na plataforma de ensino à distância do Ministério da Educação e pode ser acessado por educadores de todo o país. O MEC entra com toda a parte de estrutura e a plataforma de educação à distância e o Comitê Rio 2016 entra com o conteúdo, com a moderação dos cursos, a certificação dos professores. Todo professor é convidado a entrar no site do Rio 2016, rio2016.com.br e aí se inscreve no curso. Depois que ele faz o curso, ele ganha o certificado do Comitê Rio 2016, dizendo que ele está habilitado a desenvolver as ações na sua escola. A tocha olímpica continua seu trajeto em Minas Gerais. Hoje ela foi recebida pela população de NAC, Coronel Fabriciano e Itabira. E amanhã o símbolo dos Jogos Rio 2016 vai passar pelas cidades mineiras de Ouro Preto e Itabirito. O Jornal NBR fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal se encontram no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Jornal NBR, a TV do Governo Federal. Jornal NBR, a TV do Governo Federal.